Teresina registrou um aumento de mais de 200% de casos de dengue. Para combater os focos do Aedes aegypti, a prefeitura organizou uma força-tarefa que já começou a fazer esse trabalho em escolas e em residências. A Ilana Lima tem mais informações. Dona Maria da Conceição vive com medo da dengue. Vários familiares dela já pegaram a doença, inclusive uma filha de 20 anos grávida que teve que ser internada e ter o parto induzido. Teve minha menina, justamente hoje que vai amanhã, que vai fazer sete dias. Aí tem a outra também, que vai fazer sete dias também, que ela está no hospital olhando a outra. Se eu pegar, minha filha, ela peguei aquela outra bicha que eu vi aqui, não sei como é ou não, aquela doença, hoje eu tomei a vacina como eu fiquei. E aí, se eu pegar, minha filha, eu vou te dizer, eu não aguento não. Doente porque eu vejo a menina que estava doente, coitadinha. Ela não levantava de jeito nenhum. Para controlar a disseminação de doenças pelo mosquito Aedes aegypti, a Operação de Combate à Dengue visitará 9 mil imóveis na capital até o dia 15 de junho. Os bairros Porto Alegre, Pissarreira, Beira Rio, Angélica, Centro e Tabuleta receberão agentes de endemias do Centro de Controle de Zoonoses, efetivos do Exército e reeducandos do regime semiaberto do sistema prisional da Secretaria Estadual de Justiça. Esses números são muito maiores. Eles começam a atuar no dia 1º de janeiro e só incluem, só fecham o ano no dia 31 de dezembro. E os números são cerca, sim, bem diferentes. 240 mil, cerca de 240 mil imóveis esse ano já foram vistoriados por essa equipe. Mais de cerca de 150 mil casos já registrados de focos. Então é muito mais. É uma operação da cidade, conduzida pela Fundação Municipal de Saúde. Faz parte desta operação grande, conjugada, porque os agentes estão nas ruas juntos. Somente no mês de maio foram eliminados 2.186 focos do Aedes aegypti em 8.271 imóveis distribuídos por 17 bairros de Teresina. Até o momento, 33 unidades de ensino já foram visitadas. As equipes da Prefeitura, por meio do Centro de Controle de Zoonoses, disponibilizaram treinamentos para os soldados do Exército com a finalidade de identificar os focos do mosquito. O secretário da Sendu, Edmilson Ferreira, alerta sobre os cuidados que a população precisa ter e pede a colaboração de todos para o controle da dengue e da chikungunya. A operação tem que seguir até que essa situação seja derrubada, vá para baixo esses números. Se o que estiver aumentando, nós vamos continuar. A previsão hoje é de que se chegue ao dia 30 de junho, até o final do mês de junho. Era para ser maio e nós prologamos exatamente por conta que os números não caíram, continua muito elevados. A questão da chuva, do chuvoso, é importante lembrar que o mosquito atua nos pequenos reservatórios que estão espalhados no lixo, nos quintais, nas casas, nos vasos, nos jarros, naquelas pratos que se colocam já, por ali.